Galera, uma sacada muito interessante que essa empresa fez, observe que estou em um quadrado, em um quarto, sem janelas. É um quadrado de alvenaria e temos aqui dois compressores. O ventilador é um compressor aqui, é um compressor pneumático. Então o ventilador dele é acoplado ao eixo do motor e roda na mesma velocidade do eixo do motor. E é feito para resfriar o motor. Todo motor de elétrica, a maioria aí, você vê que tem uma hélice, como você está vendo aqui, essa hélice, e essa hélice aqui, olha lá dentro, olha a hélice. Não está nem para ver direito, né? Essa hélice serve, deixa eu dar uma ligada para você. Você viu essa hélice? Essa hélice serve para resfriar o motor. Não confunda com compressores de refrigeração, na qual não é uma hélice acoplada ao eixo do motor. É um motoventilador que tem a função de resfriar o refrigerante, que ele sai do compressor alta pressão, alta temperatura, e ele condensa. O papel daquele ventilador, do condensador de refrigeração, do compressor de refrigeração, é para transformar o refrigerante da tubulação de estado gasoso para líquido. Aqui não tem nada a ver. Aqui é resfriamento de motor. Mas, da mesma forma, se um compressor de refrigeração estiver no ambiente fechado, ou se a sua hélice está voltada para a parede, diminuindo muito o poder de ventilação, ou no ambiente muito quente, o que também diminui o poder de ventilação, o gás, ele não vai esfriar o bastante. Não esfriando o bastante, não vai se tornar líquido o bastante, não vai condensar o suficiente. E o visor de líquido vai ficar borbulhando. Daí o cara pensa, ah, veja, visor borbulhando. Ou o filtro está entupido, ou está com falta de gás, de refrigerante. E não é isso que acontece. Então, a solução foi colocar um ar-condicionado aqui, na temperatura mais fria que ele tem, que é 16 graus. Ele resfria o local, então o ventilador agora, em vez de soltar aquele ar quente do aquecimento do motor aqui dentro, que não tem por trocar calor, o ar aqui está frio, o bastante para esfriar o compressor e não queimar. Também pode ser usado isso em casos de compressores pneumáticos. Você resfria o ambiente através do ar-condicionado. Se não for possível, instalar ele no lugar ventilado, para que ele resfrie. É muito inteligente essa ideia aqui.